Boa tarde, um abraço meu povo, vai Anitta e José por cá viu, seja bem-vindo ao nosso canal aí, se não for inscrito se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, agora eu vou fazer um vídeo aqui diferente também mostrar para vocês aqui o site né, como é que fecha aqui e abre, primeiro aqui nós vamos fazer esse vídeo aqui fechando né, que vai ser agora nós vamos fechar e depois em outro vídeo nós mostra como é que abre né, porquanto aqui é poucas oportunidades a gente tem de mostrar né, como é que fecha e abre tudo aí vamos fazer isso daqui fechando, aí depois a gente faz um abrindo, vocês acompanham aí, para quem nunca trabalhou com o site né, como eu aprendi, espero que vocês aprendam também e gostem do vídeo e se inscrevam no canal aí tá bom meu povo, quero agradecer aí os novos inscritos aí que vem chegando, graças a Deus, sejam bem-vindos, acompanhem nosso canal aí, Jesus abençoe cada um de vocês viu, vamos lá vou botar aqui, vou botar aqui minhas luvas aqui, sai dali de dentro agora né, tá com EPI, aproveitar que tá com EPI e vamos continuar com ele assim aqui essa coluna aqui, vem cá essas coluna aqui, elas são móveis né, tira aqui ó, dá para ver aqui? solta ela aqui ó, não vou descarregar né, solta ela aqui ó, e aqui vocês puxam, tá lá, ou para cá né, sempre puxam elas, e um detalhe, nunca tirar todas de uma vez né, porque se tirar todas ela vai cair o teto né, sempre tira duas para cá, duas para lá, depende de onde vai ser o carregamento né, vamos lá coluna colocar aqui essas regras aqui coluna 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 e essa carreira aqui tem esse suporte aqui ó que é o suporte das réguas né só que ela não cabe todas tem que… ela cabe metade gente mais da metade um pouco aí a gente usa sempre duas aqui na maioria dos carregamentos outros carregamentos precisa botar mais alta Mas aqui eu vou botar só dois para vocês verem aqui Vou colocar esse daqui Vou colocar aqui Não, dá para ver Dá para ver? Tudo certo Aqui, ó Tá Aqui nos primeiros dias apanhei que nem Para poder colocar essas réguas no movimento aqui Mas depois de pegar o jeito aí fica só o filhado da gaita Isso aqui está não entrando em boa Mas caso vocês vão colocar a régua aqui E ela não está encaixando aqui Pode vir aqui, ó Solta aqui, ó Cuidado, não deixa a cara aqui para não pegar, né? Solta aqui, ó Aí tem movimento lá em cima, não Tem movimento, ela está lá e para cá também Caso ela não queira encaixar aqui, né? Não, 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 não Solta aqui agora Solta aqui agora Vamos terminar aqui para ele colocar lá, né? Faltou um monte de estaticar Aí vamos Colocar ali Colocar só duas aqui Pra ele tá dentro do parque da empresa E não pode subir em cima Pra colocar, mas no outro vídeo a gente pode subir Não é, senão vamos voltar aí Colocar aqui agora E aí . . . . . . . . . Fica a caminhoflônica Aqui galera Essa parte aqui Tem que encaixar aqui dentro Esse primeiro dia eu apoiei e ele ficou meio assim Aqui ó Aqui ó Aqui uma vez que você entrou aqui Esse primeiro dia eu estava deixando ele e ficou meio assim Aí é perigoso Ele não encaixar bem, vir o vento e abrir Então o cachorro vem aqui Colocou lá Ele colocou aqui ó É só apertar ele aqui Ele colocou aqui Ele colocou aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. geralmente sempre a gente puxa na hora que vai dar a limpeza a gente puxa sempre pra trás, junta ela lá e arrumar lá atrás no caso eu vou puxar aqui pra frente mas o procedimento, eu vou fazer o procedimento lá pra trás que é melhor eu vou fazer o procedimento, eu vou fazer o procedimento eu vou fazer o procedimento eu vou fazer o procedimento esse procedimento vai entrar dentro da limpeza aí você vai descarregar vem aqui ó então eu vou fazer o procedimento aqui pra trás soltou aqui levanta aí lá feito o procedimento carregou esse lado volta a coluna pra trás volta a coluna aí você tira essa coloca pra lá tá fazendo isso pra não tirar as coluna se não vai cair o teto certo galera é isso aí galera vamos finalizando vamos finalizando o vídeo aqui de como abrir e fechar o site espero que vocês tenham gostado do vídeo não tem dificuldade é fácil é fácil é fácil na prática leva a perfeição então então eu vou fazer uma varrida aqui ó sempre que sempre que eu posso quando descarrega se tem tempo é sempre pra manter limpo né sempre manter limpo o site valeu galera valeu galera